O meu nome é Ricardo Carona e sou analista de cibersegurança industrial na Zinglands. O analista de cibersegurança industrial o que faz basicamente é monitorizar redes industriais e por indústria eu estou aqui a falar de sistemas de produção, ou seja, indústria automóvel, indústria farmacêutica, petrolíferas, etc. Nós basicamente temos um sistema que faz a monitorização de todas as redes e todos os equipamentos de uma determinada instalação ou de várias instalações e procuramos identificar algum tipo de ataque cibernético a esta instalação. Nas situações em que termos um alarme, o que fazemos imediato é comunicar aos nossos clientes. Podemos dar algumas medidas de contenção para evitar que o ataque possa causar mais dano. Nós não conseguimos evitar o dano. Conseguimos sim prevenir que ele se propague pela fábrica. Há vários exemplos de várias indústrias, já falo atacadas, já falo de coisas que podem custar até a vida de algumas pessoas e isso aí é uma motivação também no dia a dia para tentar descobrir-me um bocadinho mais e ter uma atitude proactiva também. É preciso saber trabalhar com firewalls e antivírus. Para além disso, de forma genérica, também é preciso ter alguns conhecimentos de programação, por exemplo. E tendo em conta que estamos a falar da área industrial, da área de produção, de fábrica, é preciso ter conhecimentos nesta área também. Eu acho que a Zimons está a viver nesta fase um espírito muito empreendedor. Quase que se sente, nós, nos espaços, o espírito de startup. E eu, na verdade, até me identifico com esse espírito e eu acho que isso ajuda imenso no desenvolvimento do nosso trabalho. Isto que nós estamos a fazer hoje aqui faz parte do início de algo. É algo que não existia. É algo que está a ser muito importante agora e vai ser muito importante até 2020. E eu acho que a Zimons está-nos a dar muito boas condições para nós possermos fazer algo valioso aqui. Zimons está-nos a dar muito boas condições para nós.